Benjamin Netanyahu deixou alerta ao Irã. Não testem a determinação de Israel. Num discurso na Conferência de Segurança de Munique, o Primeiro-Ministro israelita referiu-se ao que chamou de novas agressões do regime de Teherão. Netanyahu mostrou um fragmento apresentado como pertencente a um drone da Síria, filmado na semana passada em território israelita. E chegou mesmo a dirigir-se ao Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, dizendo que Zarif deveria reconhecer o dito pedaço uma vez que ele pertencia. Israel não vai permitir que o regime do Irã aterrorize o nosso país. Vamos agir sem hesitações para nos defendermos e vamos agir sem necessário contra os que estão próximos do Irã, mas também contra o próprio Irã, caso nos ataquem. A resposta foi dada no mesmo palco. O Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano classificou de sírmico as acusações do Primeiro-Ministro israelita. Zarif também deixou um alerta. Posso garantir-vos que se os interesses do Irã não estiverem seguros, o Irã vai responder. E vai ser uma resposta séria. Algumas pessoas vão lamentar ter tido este tipo de ações. Não vamos ser nós os primeiros de violar o acordo pelo qual todos lutamos, apesar das ações contrárias de Netanyahu. Uma troca acesa de palavras no último dia da Conferência de Segurança de Munique, um encontro em que também participou o ex-secretário do Estado norte-americano, John Kerry afirmou que será muito complicado assegurar o cumprimento do acordo sobre o programa nuclear iraniano se esta tensão entre Israel e o Irã continuar a crescer.